Litoral Toda batida que eu sou me pergunto se foi o meu coração Batidas em graves ou até claves, acho que isso faz parte da pulsação Sei que o mano já virou consequência, no meu espelho eu disse que eu sou muito bom Batidas em graves ou até tarde, depois desse ritio do cansadão Tô chegando Minha mãe sempre me disse que eu sou muito bom Que eu sou muito bom Sabe, negro, tô na América Tenho pressa, mano, vê se não me estressa, não Essa bunda tá pegando fogo Em questão de trap, eu sou hexacampeão Eu sou hexacampeão, yeah Planos se vão, planos se vêm A nossa história sempre escrita com a mesma letra Tudo se vai, momentos se vão E você não sai da minha cabeça Só não se esqueça Não vou estar aqui pra sempre, fé Tudo foi em uma fase Tempo passa e nós mete o pé Lágrimas, as horas caem As coisas não são mais como antes Só não vou olhar pra trás, yeah Tudo no ar, ué Sente a vibe, uau Você sabe que eu escrevo tudo do coração Foda-se esse hype Não importa se não foi feito com emoção Uh, uh, whoa, yeah Oh, girl, look my corey face Essa beat não tem problema Ela vem sentando por cima de mim Isso não vai ter fim Girl, look my corey face Tudo do coração Tudo do coração Não tem problema com amor Oh, ooo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí